O time é o chocantaro no comando Aí o chocantaro Ricardo Sura africano Chocantaro na infância limpa É o chabalário, homem da Croácia Cali, esse boy DJ, suculeno Deba chuva tem que encanachar Levantou uma do kitre que já Fica a perna de pôr xa aqui já Toma, vamos lá Toma, vamos lá A mulher que toma, toma Chocotera vem, chocotera vai Vai só com 1, vai só com 2, vai só com 2 Que é índice a magrela? Não dá, vai baixa Que é índice a gordinhar? Não dá, vai só Que índice a definir? Não dá, vai baixa Índice a legate? Não dá, vai só com 2 Vai só com 1, vai só com 2 Sucesso garantido! Sucesso garantido! Dime chocolate! Por que está? Por que está o agadão? O cabelo do homem da crua A nova contantação Será que a infodida vai aguentar? Será que a infogosa vai aguentar? Será que as broncas vão aguentar? Será que a chocolateira vai aguentar? E as camaradas? Tipo a chuva tem quem ganha-se Vão tomar tudo que tem que dar Fica a pena de puxar aqui já Calma, mola, um dos dois um Um, dois dois um Um, dois dois um Um, dois dois um Um, dois dois um Vamo lá! Pra meter Pra cavar Pra meter Pra cavar Sobe com dois Desce com um Sobe, sobe com dois Desse com um Sabe quanto é? Desse com um Toma! E toco o meu DJ Também chocotaro que sou chocotaro Também chocotaro que sou chocotaro Xê, xê fica quieta Xê vai, tira foto Vai chocota, vai chocota Vai chocota xê Desde aquela hora, tira Desde aquela hora, tira foto Posição atrás de posição Posição atrás de posição, xê para Agora é minha vez Não trabalha com a parte de trás Só trabalha com a parte de frente Só trabalha com a parte de frente Bate em cima, bate em baixo Bate em cima, bate em baixo Se baixou, bata em quem canastra Vantou, mato, kit e kitam Fica a perna, debaixo aqui já Pula! Um dois, poisam 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 Um dois Sucesso garantido Os meninos pearam Aai, faze o passe Os chocoteiros alentejam Com Camíquice Faze o passe Fala do Junior Gui-Laranja Os do Doro Avanção Os Bahianos Udi Dostura Bem-e-s-sagandari no command Calice Boy DJ, Sokulain